Boa noite! Sabe, a vida é como um filme e cada dia é um novo capítulo. E nesta noite, enquanto você fecha os olhos, Deus está ajustando tudo e preparando uma surpresa emocionante para o próximo ato da sua história. Então, entregue-se ao sono tranquilo, sabendo que Deus está tecendo os fios invisíveis que ligam os seus sonhos à realidade. Enquanto você descansa, ele está trabalhando em silêncio para fazer os seus desejos se tornarem realidade. E lembre-se, quando acordar pela manhã, o sol estará iluminando um novo dia cheio de oportunidades. Abrace-o com entusiasmo e fé, pois Deus está ao seu lado em cada passo que você der. Que esta noite seja um momento de descanso e renovação. Durma bem, sabendo que Deus está cuidando de você. E que amanhã você desperte com um sorriso no rosto, pronto para viver mais um capítulo emocionante da sua jornada.